Música Foi prorrogado até a próxima sexta-feira o prazo para que instituições de ensino apresentem propostas de cursos voltadas para a agricultura e pecuária pelo Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. O Pronatec Agro, modalidade do programa voltada para o setor agropecuário, oferece mais de 15 mil vagas em diversos cursos na área para um público formado principalmente por agricultores e jovens do campo, técnicos recém-formados e estudantes de escolas técnicas e do ensino médio no campo. O prazo para homologação por parte do Ministério da Educação vai até o dia 7 de agosto. De Brasília, João Pedro Neto. Música